Música Não, bem daqueles, né? Música Não acredito que eu sou bem dele, que difícil Baixo de tuas asas, sim, de proteção Os pensamentos conheces de onde tu escutou Sem palavras, sabes, o futuro de mim Música Não acredito que eu sou bem dele, que difícil Baixo de tuas asas, sim, de proteção Os pensamentos conheces de onde tu escutou O talento em que as angústias Sou todo o bem presente na tribulação Com companhia e eterna aliança Música 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 Música